Eu consegui falar com a Deborô e vocês não vão acreditar. Eu tava aqui desconfiar, meio com medo, mas eu tinha razão. A nossa Renata Deborô está na Argentina. Olha lá, casa grande onde ela está, na Argentina. Mandou um vídeo, eu quero que vocês assistam. Aí depois eu explico melhor o que aconteceu. Ela fez uma lampança lá, eu vou contar já já. Primeiro, roda a matéria. Vai lá, Miguel. Hoje eu estou aqui pra homenagear os nossos irmãos e rivais no futebol, Hernandes. Os argentinos, gente. Eu tô até vestida a caráter. Olha aqui, ó. Peguei a camiseta da seleção da Argentina, que é do Caio. Caio, ó, prometo que eu vou devolver pra você, viu? Eu tô cuidando dela como se fosse minha filha, tá bom? Ô, Hernandes, você vê onde que eu tô aqui? Em frente ao Santuário do Futebol Argentino, isso mesmo. La Bombonera, que tem esse nome porque parece mais uma caixona gigante de chocolate. Já pensou se fosse. Gente, aqui, ó, é a casa do time argentino Boca Juniors. É Boca Juniors? Boca Juniors, né? Que fala. Quem vem aqui no Argentino e quer conhecer um pouquinho mais do futebol do país, não pode deixar de visitar a La Bombonera. Sabe por quê? Porque aqui dentro tem um museu. É o Museu de La Paixão Boquense. Chique, né? Você viu como que eu falei bonito? É o Museu da Paixão Boquense. Agora, se você quer sentir uma emoção a mais, aquela emoção de torcedor e tal, você tem que pagar o ingresso pra assistir uma partida de futebol. Eu já comprei o meu e eu vou correr pra ver o jogo, viu? Tchau! Beijão! Até a próxima! Gente, vocês viram o que ela falou? Ela comprou de um campista um ingresso pra assistir o jogo de futebol lá no estádio La Bombonera. Que jogo? A gente já jogou ontem com o Brasil. Mas aqui no Brasil, não vai ter jogo tão cedo lá no estado da Argentina, não. E esse vai ser um dos assuntos do SBT Sport daqui a pouquinho. Então, vai saber lá quanto ela pagou esse ingresso. Sabe o que deve ter acontecido? Já sei. Alguém ofereceu o ingresso pro show dos Los Hermanos e ela entendeu que era pra ver o jogo dos Hermanos, os Argentinos. Não dá pra acreditar nisso, né? Pelo amor de Deus!